Posto Lube, esse posto de primeiríssimo mundo com tudo importado, gente, é uma delícia você abastecer aqui. E com uma loja de conveniência que não existe igual no Brasil. Você só vai encontrar similar na Europa, nos Estados Unidos, com preços, olha. Sabe quanto ele tá vendendo essa coca pra você até quarta-feira? 295 cruzeiros. Isso é mais barato que hipermercado. É, vem cá. Olha, você que mora no Morumbi, você tem obrigação, gente. Você tem obrigação de comprar aqui porque o preço tá imbatível. Essa garrafa de Heineken, você vai pagar 115 cruzeiros. Se levar ao conjunto com você, você ainda ganha esse abridor inglês, tá? Isso não existe. Latinha de Skoll, 115. Baratésima, é preço de custo. E latinha de Heineken, 125 cruzeiros. Olha, preço como esse, você não vai achar, você pode até pesquisar. Vai perder tempo, hein? Paretoni Balduco, de 500 gramas, por menos de 1.100, você não encontra lugar nenhum. Ele vai fazer 850. Vem e leva de monte. E olha, coisa muito importante aqui, gelada ou sem gelo, é o mesmo preço. Você leva a quantidade que quiser, não tem limitação nenhuma. E acima de 30 caixas, eles entregam a domicílio. Isso, loja de conveniência nenhuma no Brasil faz, viu? Presta atenção. Essa aqui, garrafinha de Skoll, aquela que não precisa de abridor. 115 cruzeiros. Gente, não existe. E olha, todo sábado você compra 1.500 cruzeiros de mercadoria aqui, ganha um cupom. Você abastece 20 litros de combustível, também ganha um cupom. Concorre por semana, todo sábado pela Loteria Federal, a um escorte zerinho e 4 mountain bikes. Todo sábado até o Natal. Gente, é pra você nem pensar em perder. Não se esquece, entrega a domicílio também. Isso lugar nenhum faz. Posto Lupe, 24 horas aberto pra você, na Francisco Morato 2.950, na frente da 34ª DP, o telefone é 843-7784. Se você perdesse, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é pra virar freguês. Fora o concurso. Tô te esperando aqui.